Bom pessoal, é o seguinte, a gente vê um monte de gente dizendo que no dia da eleição não vai nem sair de casa pra não votar nem no Lula nem no Bolsonaro, né? A gente acabou de ver agora aí mais um presidente de esquerda ganhando e a primeira coisa que ele fez no primeiro discurso dele foi dizer que era pra soltar presos E aí o Lula deu uma declaração esses dias aqui falando que ele interferiu lá na soltura dos sequestradores do Abílio Diniz Então assim, estão falando abertamente, né? E aí o Rodrigo Constantino da Jovem Juan acabou perdendo a paciência e já disparou Ele já falou, foi direto aqui, ó Se quer sequestradores comunistas soltos, vota em Lula Olha o que ele disse aqui, lá no Twitter dele Bom, nunca foi tão simples escolher um lado na vida Se você quer soltar sequestradores comunistas, vota no Lula Mas se quer prendê-lo, vota em Bolsonaro Simples assim Eu tinha só uma pergunta pra fazer pro Lula Aquele caso que aconteceu agora no Amazonas ali, né? Que toda a esquerda se mobilizou e tentou colocar a culpa no Bolsonaro Se esses dois, né? O Dom, os assassinos lá de Dom e do Bruno lá Se eles fizerem greve de fome O Lula é a favor da soltura deles? Deixa o seu comentário aqui abaixo O que você acha de todos esses absurdos que o Bruno tá falando Não esquece de se inscrever no canal Um abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau